Você é uma pessoa paciente? O Salmo 40, versículo 1 diz que muitas orações necessitam de paciência para serem atendidas. Isso porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Afinal, vale lembrar que o caráter mais forte e mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O Salmo 40, versículo 21